Adeus, Lucas Martins, me perdoem as meninas, mas hoje a principal notícia é a revogação por parte do judiciário através de pedido do senhor promotor do Ministério Público da prisão do cidadão que estava na cadeia, em preventiva, estava no CDP de Pinheiros. Acho que está lá, vai sair a qualquer momento, porque o senhor promotor disse que não havia justificativa que o mantivesse preso. Bom, ordem das coisas, o doutor César Saad, tem três testemunhas que afirmam que foi esse cara quem atirou a garrafa, mas apareceram outras imagens dizendo que tinha mais gente que atirou a garrafa. Eu até fiz uma pergunta para o doutor César, se alguém tinha visto a garrafa atingir diretamente a menina atirada por esse cara. Diz que não, que estava procurando imagens e tal. E que se não fosse ele, é claro que poderia ser revogada a prisão como foi revogada. Agora, ele, como é bom o delegado que é, ele fez o pedido de prisão que foi analisado por um juiz que aceitou a prisão preventiva. E agora foi revogada porque apareceram outras imagens com mais gente atirando garrafa, que também me parece um rito natural e que tem que ser seguido. Vai para o DHPP, nas mãos da brilhante delegada doutora Ivalda, mas é um crime de autoria desconhecida. Quem foi visto atirando garrafa na direção da moça tem que ser indiciado por homicídio tentado. Tentativa de homicídio e dolo eventual. É porque as garrafas atiradas, uma delas atingiu o pescoço da menina e matou. Agora, ah, não sabemos quem. Não pode afirmar que é esse aí. Tá bom. Não é esse aí que está preso? Quem foi? Quem foi? Porque não pode morrer uma menina de 23 anos e, de repente, um assassino ficar solto. Então, com a investigação da Ivalda, vamos ver, na realidade, quem é o criminoso, quem é o assassino, mas todos têm que ser indiciados, do meu ponto de vista, por tentativa de homicídio àqueles que atiraram a garrafa. Se definir que um deles acertou e matou a menina Gabriela de 23 anos, ele que pague pelo crime e deve pagar por dólar eventual, infelizmente, assim que a lei funciona, que o cara vai dizer que atirou a garrafa sem intenção de matar. Quer dizer, as mortes vão continuar acontecendo a todo momento. Pois não, Lucas Martins? Datena, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, o alvará de soltura já foi expedido. Daqui a pouco, o suspeito de ter arremessado essa garrafa, o suspeito que estava preso, vai ser libertado pela justiça. O inquérito policial vem para o DHPP, fica nas mãos da delegada Ivaldo Aleixo. Esse homem está em liberdade, mas continua sendo investigado da mesma forma como outros torcedores que são flagrados jogando garrafas. Pelo menos um flamenguista que é mostrado no momento que joga uma garrafa que passa exatamente no vão do portão, que é descrito pelo promotor no momento do posicionamento dele diante da Justiça e também Datena. Uma informação importante, um palmeirense que estava perto da Gabriela, que atira a garrafa, que aparentemente bate no portão. É o que parece pelas imagens. A polícia está fazendo essa análise. E ali estilhaços voam. Um outro palmeirense se feriu no braço, é possível ver nas imagens. Um outro palmeirense. Um outro palmeirense.